Estamos de volta e agora vamos falar sobre depilação masculina. Quem está aqui ao meu lado é a Luciana Cresto, que você já conhece, já esteve no programa algumas vezes. E ela faz de tudo, gente. Ela é maquiadora, ela é cabeleireira, ela é depiladora, faz tudo com maestria. Tudo bem, Lu? Tudo bom. E você? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo, né? Que bom. Já estou... me sinto da casa já. Com certeza, a gente que agradece. Vamos falar deste tema que ainda é um tema polêmico, porém é mais do que necessário em alguns casos, né, Luciana? É polêmico, bastante. Nem tanto, né? Para quem está na área já é normal. Para mim já não vejo, assim, um terror nisso. Mas os homens, eles ainda não gostam de assumir, de falar... não é como indicar uma manicure, uma cabeleireira. Vai lá, que é legal, né? A menina trabalha bem. Eles jamais vão indicar depiladora. É verdade, né? Nunca. E os homens estão cada vez mais vaidosos. Isso até mais do que vaidade também tem muito a ver com a questão da higiene, né? Porque o homem que tem muito pelo acaba suando demais e provoca um desconforto maior, né? Isso, sua demais, provoca desconforto. Algumas profissões, como os garçons, já os donos de restaurantes já estão pedindo para que faça, né? Na axila, para que faça no braço, dependendo da quantidade de pelo. Porque fica anti-higiênico, né? Aquela marca de suor embaixo do braço. Ele está lidando com o alimento. A refeição, ele está muito próximo, com a mão muito próxima, né? E o homem tem o pelo maior, né? Mais grosso, né? Claro. Então, os restaurantes já estão exigindo alguns, né? Que os garçons façam. E daí vem os esportistas, que também são obrigados a fazer, se perceberem em natação. Então, você não vê ninguém competindo, peludo, né? E ninguém é índio, né? São todos realmente depilados. Claro. E quem mais? Lutador, né? Então todos, sem pelo, tem que fazer a depilação. Modelos, hoje em dia, né? Pessoal da academia, da musculação, se for olhar, a maioria, quem está realmente se dedica, leva bem a sério mesmo a academia. Eles estão tirando pelo. Surfista. Então, eu atendo muito essa área do esporte. Eu atendo muito eles. E é engraçado, né? Porque alguns vão porque são obrigados mesmo, né? Então, por causa do esporte e tudo. Então, eu já peguei caso do rapaz ser lutador. E daí, foi fazer a primeira depilação mesmo na cera. Daí, ele falava, ai, meu pai mandou estudar. Mas ele estava lá, né? Mas ele resmungava. Claro. Aí, eu lembro do meu pai todo dia. Meu filho. Mas estava lá, né? E daí, e também tem a esposa que manda, né? Pois é. Que não gosta do pelo, né? Que manda daí o rapaz ir depilar. E o cara faz tudo pra agradar, né? Não adianta, no relacionamento, quem manda é a mulher, né? Não adianta. Então, ele vai lá e ele vai se depilar. É, a gente tem três situações, né? Na verdade. Tem o profissional que a profissão exige que ele não tenha o pelo. Tem todo um fundamento aí, teórico, científico, quanto aos esportistas, da questão de diminuir a velocidade, né? Que atrapalha. Exatamente. Aquelas roupas que são muito coladas, do nadador, tudo mais, atrapalha. Às vezes até machuca pra tirar, porque puxa os pelos. Tem essa questão. Tem a questão da vaidade, da coisa estética dos homens que são mais malhados, que gostam, né? De ter os músculos à mostra. Então, fazem, mas até não assumem. E tem essa questão que você falou das mulheres pedirem, né? Acho que cada vez mais as mulheres... Quando são casos onde os homens são muito peludos, os Tony Ramos da vida... Realmente a mulher acaba pedindo, ela se incomoda com isso, né? E ele faz mesmo pra agradar? E ele faz pra agradar a mulher. Tem as exceções que o cara não gosta mesmo de pelo. Que tem muito mesmo. Então, ele tira tudo, ele não gosta. Então, quando ele descobriu a depilação, ele viu que é melhor. Porque a gilete, além de dar, às vezes, alergia à bolinha, ele fica incomodado. Quando o pelo cresce, coça mais. Então, o cara fica incomodado com isso. Então, daí, na cera, não. O pelo vai afinando, vai ficando cada vez mais fácil. Então, já não coça na hora que tá crescendo o pelo novamente. Então, ele se sente melhor. A única coisa que ele se assusta um pouco é na primeira sessão. Porque ele já vai com medo, né? Não é uma coisa que ele goste. É porque a gente não pode mentir. Dói. Dói, dói. É a verdade, né? Depois passa. Depois a dor já não é mais tanto. Claro. Mas pra eles que tem um pelo mais grosso que o nosso, dói um pouquinho. Isso que eu ainda uso uma cera especial neles, que já diminui em 70% a dor. Então, as mulheres que fazem com essa cera, apesar de eu não depilar a área feminina, só atendo homens mesmo na depilação, é uma pessoa totalmente ao contrário. Você se especializou nisso. Tá ótimo. Eu atendo. Do aula, né? Depilação daí, sou obrigada a ensinar em mulheres e tal, né? Não ensino em homens, né? Porque é difícil o homem ainda querer ir na sala de aula, né? Claro. Então, mas... Na primeira sessão, ainda mesmo usando essa cera, as mulheres que já usaram, que eu já cheguei a fazer pra experimentar, elas falam, nossa, vai doer, maravilhoso, não dá nada. Mas eles ainda, eles vão muito com o psicológico que vai doer, né? Claro. Eles já vão já achando que aquilo é uma tortura. Mas tudo é uma questão de adaptação, né, Luciana? Depois eles veem que já passou, é só a primeira, é a primeira sessão, que a profissional tem que estar, quase ser uma psicóloga, né? Tem que estar preparada, tem que puxar o pento, deixar ele respirar, porque eles acham que, ai, deixa eu respirar. Mas você tá respirando. Mas é que é o nervoso dele. Claro. Né? Aquela insegurança, meu Deus, ela vai me arrancar, ela vai me puxar, ela vai esticar, né? Eles vêm com aquilo na cabeça. Então, eles realmente, eles vêm um pouco assustados. Mas depois, daí já tranquilo, daí volta, como já cheguei a fazer metade só do procedimento. E ele foi embora, não aguentou? Não, não aguentou. Até a parte do peito, tudo bem. Mas chegou mais na parte mais íntima, né? Que ali é intocável, né? Tem que cuidar deles, nossa, né? Cuidam ali daquela região que, meu Deus. É o preconceito deles mesmo, né? É, quando chegou ali, que eu toquei na pele dele, assim, na perna, eu senti que a pele da perna tava fria. Eu olhei, assim, ele tava branco. Eu falei, respira, ó, me levanta. Aí liguei pra esposa, vim buscar. A esposa encarando com a maior naturalidade. A esposa vim buscar, lógico, né? A esposa tira aquele sarrinho e pega aquele mole, né? Que figura que você é. Não é porque, né? Mas daí a gente liga pra esposa, daí acabou a esposa vindo buscar ele, porque daí eu não deixei ele embora. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar o homem sair de carro desse jeito. Daí não deixei ele embora, eu fiquei com o carro dele, colocando o estacionamento pra ele buscar no outro dia de manhã. Olha que loucura. Porque era a primeira sessão dele, então aqui ele passou tranquilo. Quando teve que descer... Quando começou a descer, é o psicológico dele mesmo. Daí passou, eu falei, ó, daqui dois dias tu volta, tu se acalma. Daí dois dias eu atendi ele, sabe, ele não é tanto. A gente já fica com aquele medo, mas cheguei em casa, depois pensando bem... Não é nada disso, né? Não é esse monstro todo. É, tranquilo. É que pro profissional da área, como você, é uma coisa muito natural, mas o preconceito parte muito mais deles até do que das mulheres, né? É deles, sim, é deles. Porque a mulher quando vê um homem depilado, ela não tem essa visão de, ah, meu Deus, é depilado, então, hum, tem lá minhas dúvidas. Não tem nada a ver. Não é só estética, muitos buscam pela estética, mas tem a questão mesmo da higiene, né? Sim, é questão da higiene. Porque quando é demais, tudo que é demais, pelo demais, incomoda e também é anti-higiênico. É, na relação, eles dizem que é muito melhor, né? Então, é bom mesmo. Eles não ficam, depois que eles começam, eles ficam apavorados. Se eu não tenho agenda, eles entram em pânico, assim. Sim, porque aí sentem um lado bom. E a parte do esporte, eu tenho que estar bem regular com a minha agenda, porque eles têm treinamentos e, às vezes, eles treinam muito no sábado. Tem campeonato de surf no sábado, campeonato de não sei o quê. E eles têm que depilar pelo menos até quinta de manhã, porque eles não podem ir pra praia fazer, né? O esporte, a água salgada, enfim. Então, tem alguns que seguem o rigor, assim, tem aquela data certinha. Claro. Mas é, tem situações que é engraçado, depilo médicos também, né? Então, é engraçado, né? Assim, na minha sala tem uma escada alta, assim, pra subir, assim, daí um corredor pra chegar na minha sala. E daí, tem um doutor, ele sempre fala, Lu, cada vez que eu chego aqui, eu penso, eu tô sem condicionamento físico. Ele olha a escada, né? Ele fala, já olha a agenda, não é uma coisa agradável, né? Depilação, né? Uma coisa que você saia de casa, uhul, né? Vou depilar. E daí, já chega lá, você depara com aquela escada. Daí, ele fala assim, aí, vira pro corredor da morte. E aí, tem lá uma louca de branco, estralando o dedo, tipo assim, né? Que vai fazer isso. Vai pegar a presa, né? E eu sou a presa. O bom é que você é tão descontraída, que você deixa esse momento também muito mais suave, né? Tem que deixar. E tem o psicológico, né? Você vai indo com calma também, né? Pra ele ver. Só que você tem que manter também a tua postura. Claro. Porque lidar com o homem também não é fácil, né? Então, você tem que saber até onde você pode falar, deixar ele à vontade, mas até que ponto deixar ele à vontade também. Tem que saber bem como lidar com a situação. Não é a mesma liberdade, né? Não, não é para todas as profissionais que conseguem trabalhar assim. E hoje em dia, os maridos também, apesar de tudo, também não deixam, né? Sim. Trabalhar assim, porque você acaba vendo o homem literalmente pelado ali na tua frente. Claro. E você manuseando, vira pra lá, vira pra cá, né? Sim, é um negócio totalmente profissional, né? É profissional. Que a profissional tem que ter essa consciência e a pessoa que está sendo, vamos usar esse termo, manipulada no momento ali, não tem nenhuma outra conotação. É uma questão de estética, uma questão de saúde, de higiene e ponto final, né? Tanto é que eu tenho contato com todas as esposas. Na verdade, são as esposas que me indicam. E os esportistas são aqueles rapazes que cuidam da carreira deles. Claro. E daí tem aquele contato. Então, eu também não divulgo assim, tipo, apoio no jornal. Depilação masculina é festa da uva, né? Vamos lá quem quiser. Não. Eu tenho os meus clientes cadastrados, eu conheço as esposas, eu atendo por indicação, né? Eu vejo, analiso bem, já deixo bem claro o atendimento profissional. Só depilação, ponto, entendeu? Porque, infelizmente, ainda tem aquele mais engraçadinho que você tem que saber colocar ele, né? E dos dois lados, né? Assim como... Dos dois, infelizmente dos dois lados, né? Então, já perdi cliente pro lado errado, assim, né? Pra aquela profissional não tão profissional, né? Claro. Então, e ainda fica sabendo que eles ainda comentam no Face. Pra mim ainda. O que é bacana é que você... Continua lá, meu bem, continua lá que tá ótimo. O que é bacana é que você mantém esse relacionamento com as esposas, que dá muito mais segurança pro casal como um todo e pro homem que vai fazer, que vai procurar esse serviço, né? E quando é a primeira vez, assim, que eu não conheço, não é indicação, eu prefiro que a esposa ou a namorada, enfim, vá junto, pelo menos na primeira sessão, eu prefiro que ela vá junto. Claro, pra ver como funciona isso. É, e elas acabam ligando pra mim as esposas. Meu Deus, você arruma meu marido. Ah, assim, tá trágico a coisa, né? E daí você começa na depilação, daqui a pouco você ajeita a sobrancelha dele, daqui a pouco não sei o quê, entendeu? Daí faz a barba. Eu vim de Curitiba, então... E lá eu trabalhava com noivas e com homens. Então eu seguia esses dois segmentos lá na minha cidade. Então seis horas da manhã de segunda-feira eu já tava atendendo, porque eu ainda fazia o desenho de barba, lá ficou muito na moda o design de barba. Então começou a ser aprovada a barba pra advogado, pra outras profissões que não era antes, porque a barba tava desenhada. Então você olhava que tava cuidada. Então eu disse, olha, mas já tava na barba, na depilação, já... Que maravilha. No geral, pra ele poder trabalhar. Experiência é o que não falta. Não, não. E aliás, eu sei que você atende por indicação nessa questão da depilação, mas tem uma série de trabalhos que você também faz. Queria que você deixasse seu contato, porque às vezes a pessoa tá falando, ah, que bacana, eu vou lá levar meu marido, vou ver, vou conhecer, né? As esposas mesmo que indicam, porque eles jamais estão numa rodinha lá e acabam... Decidindo, ah, vamos nos depilar. Não, vamos lá. Nunca depilar, eles falam quem eu, não. É, e nem assumir quem fazem, né? Não, é muito difícil. Só assim quando estão ali na academia, um pro outro, acaba... Ah, a gileta não tem alergia? Não, eu depilo com a cera, lá onde? Aí pode até, mas isso é um caso muito a parte. Hoje ainda foi engraçado na empresa, assim, o cara tava trocando ar-condicionado, a dupla lá, dois homens, e eu brinquei. Ah, então vou aproveitar pra depilar já? Tavam na sala de depilação, vou aproveitar pra depilar. Não, 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 não sei o quê. Daqui a pouco, um saiu, o outro me puxou do canto. Sério mesmo, você faz depilação masculina? Olha só. Eu falei, ó, na frente do amigo... Não assume. Não. É o preconceito deles mesmo. Mas me pega ali no cantinho, você faz mesmo? Então vamos conversar, melhor me dá teu cartão, sabe? Então, mas na frente do amigo, jamais. Morro, mas não... Com certeza. Nego até que prove o que eu trário até o fim. Lu, passa o seu contato, por favor, pro nosso público. Meu telefone é 9929-1500 e o e-mail é lucianamaquiadora.com, apesar de ter o maquiadora, que é mais as noivas que entram em contato, mas pode também entrar em contato por e-mail, no Face também é o mesmo e-mail. Perfeito. Luciana Maquiadora. Muito obrigada, Lu. Até a próxima. Obrigada a você, até a próxima. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Até já.